o olá galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje eu quero falar com você sobre um super notebook da del para você que quer jogar videogame quer jogar game no notebook top de alta qualidade com custo benefício excelente e com desempenho fantástico fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você tudo sobre esse modelo da del que é o game g3 3590 já vai dando like se inscrevendo aí no canal por favor e compartilhando esse vídeo a del vem com tudo trazendo um notebook já é bem moderno discreto com design discreto já característica aí da dela né e com funcionalidades muito eficientes veja só como a estrutura dele é maravilhosa ele tem um desempenho maravilhoso para jogos e é rápido eu tô realmente fantástico maravilhado com a qualidade qualidade deste notebook e a del inova mais uma vez e mantém aí a sua qualidade tradicional de mercado né então e ele tem certificado da Capcom ele tem essa tecnologia Anuator Command Center que é um software que otimiza todos os comandos configurações para você ter a melhor experiência na hora de jogar o seu videogame seu game favorito a placa de vídeo dele é dedicada a NVIDIA GeForce GTX 1050 nem precisa falar uma das melhores placas aí de vídeo para game né com 3 giga de é com 3 giga de GDDR5 então ela tem um desempenho rápido para vídeos nona geração de processador Intel Core i5 que também deixa você ser tranquilo para rodar seu game sem travar então resumindo ele tem 8 giga de memória RAM né que aí bastante para você poder jogar com qualidade seus games e a qualidade dela né que aquele notebook não dá problema que não quebra né dificilmente dá problema em uso comum é claro né ele tem um sistema de refrigeração de refrigeração também dual fan que ajuda aí o dispensa dispensar o calor manter o sistema com grande capacidade de resposta então realmente a Dell vem com tudo com um equipamento de altíssima qualidade para você jogar o seu game é com uma qualidade bem superior aí né e poder aí ter óleo de lazer ser tranquilo sem travar sem dar problemas bom então pessoal essa dica de hoje eu tô com o link de referência aqui dele baixou consegui baixar o preço para vocês que são aqui do canal vou deixar o link de referência deste notebook com todas as características funcionalidades com mais detalhes pesquise dá aquela olhada pesquise e se você adquirir o seu voto aqui no canal e dê seu testemunho do que você tá achando as funções que ele tá desempenhando para você né ele vem com cartão SD padrão HDMI 2.0 USB 2.0 USB 2.3.1 que é o super speed slot da trava de segurança WID entrada de energia fone de ouvido microfone né então ele tem aí tudo que você precisa para ter um excelente desempenho na hora de jogar o seu game fica a dica aí curta compartilhe se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo e aí a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto